Bom dia gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo Mas gente, esse aplicativo, já vou ao direto do ponto, não quero enrolar aqui não, falar um bocado Não, vocês vão ganhar 25, olha, vocês vão ganhar 25 reais agora É só clicar nesse link que está na descrição aqui, ó Eu já copiei o meu link, o meu link está aqui, ó Quando eu clicar aqui em copiar o link aqui, ó Eu já vou enviar para vocês e vocês já vão baixar Faz o seu cadastro rapidinho, já ganha 25 Baixando o aplicativo você ganha, convidando um amigo você ganha Fazendo pesquisa você ganha, esse daqui é a velocidade de marcha, digitação Eu também já ganho aqui, rapidinho, no chão de você ganha Então não perde tempo, já baixa o aplicativo, tá certo? Baixa esse aplicativo e já ganha automaticamente aqui dinheiro E você já pode solicitar na hora, aqui, ó Bem feito, já ganhei 2 centavos aqui, assim você vai ganhando Quando você clica aqui, ó, já vai aumentar aqui o meu saldo Enfim, já vai aumentar aqui, já vai para 29 É muito simples, vocês vão clicando aí aqui no link E vão ganhando, quanto mais você É, quer convidar Baixar aplicativos, fazer pesquisa Enfim, você vai ganhar dinheiro Corre para cá, que já dá tempo Você seja o primeiro e já ganha Sai na frente, porque foguete não dá ré?